Este ano, o Feirão Moribem vai ser ainda mais pra cima. Bem-vindos à Arena Pop, Zona Leste, na ladeira do Uruguai, em Teresina. Moribem, trânsito livre e muito mais opções, conforto e facilidades. Moribem, mais de 6 mil imóveis. Opção de primeira parcela em janeiro de 2015. Feirão Moribem, dia 6, 7 e 8 de junho. Realização Sistema Meio Norte de Comunicação e Sinduscom. Caixa Econômica Federal, Apoio Institucional, CREA. Cresci, Prefeitura de Teresina e Governo do Estado do Piauí. Parceiros ao E-Produções, Órbita Comunicação Visual, Setseg e Clipe Publicidades. Patrocínio ABC, Betacom, Boa Vista, Conte Engenharia, Rivelo, Impacta, JS Engenharia, Galib, MF Empreendimentos, MC Engenharia, NPJ Construções, Feitosa Imóveis, Patrimônio e Tropical. Vega, Rocha e Rocha, Osório Imobiliária, WS Construtora. Grupo Carvalho, Martins Imobiliária. Promoção Sistema Meio Norte de Comunicação.